O coordenador da juventude do Partido Social Democrático em São Paulo, Rafael Awad, de 24 anos, esteve nessa semana na Baixada Santista para fazer contato com lideranças locais. Ele conversou com o Caderno Regional sobre jovens na política. Eu comecei a me envolver com política através do movimento estudantil. Dentro da minha faculdade, que eu tive a oportunidade de participar do Grêmio da Poli, a gente percebeu que poderia transformar de fato a vida dos alunos através da atuação de um centro acadêmico, através da discussão com os professores. Conseguimos revitalizar a vivência, conseguimos trazer impactos positivos, não só para a questão acadêmica, mas também para o convívio social dos alunos. Hoje a política é muito criminalizada. E as pessoas não têm muito interesse em participar da política, principalmente o jovem, que olha para a política e pensa que não quer se envolver com tudo que está posto aí. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantidade de jovens cada vez maior que está querendo ir para o terceiro setor, que está querendo trabalhar com uma ONG. Então a gente nota que a vontade do jovem em trabalhar pela vida das pessoas, ela não mudou, ela é crescente. Com as redes sociais, essa vontade é cada vez maior. Quando o tempo passar, são os jovens que vão acabar assumindo os espaços, não só na política, mas também nas suas famílias, nas suas empresas, e em todos os âmbitos de convívio da sociedade. A juventude sempre carece, as pessoas falam que a juventude carece de oportunidade, que a juventude precisa participar mais, mas a verdade é que oportunidade e vontade andam lado a lado. E a gente precisa, no papel de jovem, de agente consciente do nosso impacto futuro na sociedade, ocupar esses espaços agora, por mais inglorios que sejam, e conseguir trabalhar para que no futuro a gente assuma as coisas um pouco melhor do que estão deixando para a gente. Existe um preconceito da população quando você vira, mesmo com seus amigos ou mesmo com a sua família, quando você não é do ramo que você fala que, de alguma forma, você quer atuar com política, as pessoas te olham de uma maneira esquisita e pensam, Então, tá, por que você vai querer se envolver com tudo isso que está aí? Mas, aos poucos, quando a gente, com boa vontade, boas intenções e com ações práticas, vai conseguindo ter resultados positivos, sem ter que se envolver com nenhuma dessas coisas ruins que estão colocadas na política, Os próprios familiares são os primeiros a perceber que o que você está fazendo, de fato, não só faz bem para você, mas faz bem para uma série de pessoas que estão em volta daquilo que é o centro da sua ação. Estamos buscando atuar em três eixos principais. Um deles é a atuação do movimento estudantil, não só pela origem de muitos dos membros do nosso grupo de juventude, mas também por entender que a forma como a União Nacional dos Estudantes hoje dirige a entidade não está de acordo com o que a maioria dos estudantes entende em termos de representatividade. Uma segunda questão que a gente considera fundamental, não só para o andamento da juventude, mas para o andamento do partido, é a questão da formação política. A gente tem no PSD a Fundação de Estudos Políticos, que é a Fundação Espaço Democrático, que oferece uma série de cursos, palestras e seminários, para que a pessoa possa se qualificar. Até porque, quando um partido disputa uma eleição e ocupa espaços na máquina pública, ele precisa exercer esses espaços. E as pessoas precisam estar qualificadas para que elas possam, nesses espaços, prestar um bom serviço para o cidadão, prestar um bom serviço para as pessoas que precisam do Estado. E um terceiro eixo, que é fomentar a criação de novas lideranças pelo interior de todo o Estado. O partido na Baixada Santista, agora, ele disputou algumas prefeituras importantes, ele teve presente na coligação de outras muitas prefeituras que ganharam, e, com isso, conseguiu consolidar uma rede na Baixada Santista, de vereadores, de uma bancada parlamentar, que vai ajudar muito o partido a crescer, cada vez mais, para as próximas eleições. É preciso ter uma segurança muito grande de quando você quer participar de um partido político. Então, atuar no micro, atuar na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, numa ONG, falar, enxergar gente que fala a mesma língua que você, que pensa a mesma coisa com você, com tolerância. E, a partir daí, começar a construir um grupo, desenvolver a sua vocação, acho que é a melhor dica possível que eu posso pensar baseado em tudo que eu já experimentei nessa vida.